Conversa com o meu povo Santidade para todos Deus nos criou para sermos felizes e santos Ninguém foi feito para a mediocridade, mas para a perfeição Num tempo em que as pessoas se acostumam com a maldade, o egoísmo e o pecado Até fazerem propaganda das excentricidades aberrantes Que povoam inclusive os meios de comunicação Torna-se importante olhar ao nosso redor para identificar outras formas de vida Pontuadas pelo testemunho de fidelidade a Deus e a igreja São pessoas que disseram seu sim a Deus E são coerentes, tantas delas vindas de experiências bonitas de conversão Depois de terem percorrido inclusive a estrada do pecado Acolhendo Jesus Cristo como Senhor Proclamam seu nome para terem seus mesmos sentimentos Fazerem a sua vontade E são pessoas felizes, transparentes, alegres E a história da igreja está repleta de exemplos admiráveis de santidade Estamos para celebrar neste domingo 1º de outubro Santa Terezinha Uma jovem de 24 anos, carmelita Doutora da igreja proclamada por João Paulo II Pela profundidade de sua vida e de sua doutrina Aos 15 anos Mediante permissão especial do Papa Leão XIII Entrou para o Carmelo Onde percorreu a estrada da santidade E deixou o legado do caminho da infância espiritual Aliado a uma paixão missionária Vivida na oração intensa dentro do próprio Carmelo Fazer bem com simplicidade as pequenas coisas Passou por provações muito duras Na convivência de sua comunidade Assim como em sua saúde Com a tuberculose que a levou à morte Aos 24 anos Descobriu que a sua vocação na igreja Atraída que fora pelos grandes santos Seria apenas o amor Quando está para morrer No dia 30 de setembro de 1897 Proclama com liberdade Eu não morro Entro na vida Suas últimas palavras foram Meu Deus, eu te amo Sua festa é celebrada no mundo inteiro E continua a realizar o seu compromisso Derramar sobre o mundo uma chuva de rosas Que são as graças que chegam pela sua oração Junto de Deus Santa Teresinha é padroeira das missões Ao lado de São Francisco Xavier E aqui em nosso país Uma verdadeira vitrine se abre Apresentando homens e mulheres Muito simples do Nordeste brasileiro No próximo dia 15 de outubro em Roma O Papa Francisco canonizará os proto-mártires do Brasil Mártires de Cunhaú e Uruaçu Padres André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro O camponês Mateus Moreira Que teve o coração arrancado Mais 27 companheiros leigos Vítimas de massacres ocorridos em julho e outubro de 1645 Nos municípios de Canguaretama e São Gonçalo do Amarante No Rio Grande do Norte Brutalmente assassinados Por ódio dos que os mataram A igreja católica O primeiro massacre Aconteceu na capela de Nossa Senhora das Candeias No engenho de Cunhaú Em Canguaretama O segundo em Uruaçu Comunidade do município de São Gonçalo do Amarante Rio Grande do Norte Tudo começou Quando os holandeses Tomaram a iniciativa de invadir o Nordeste brasileiro Para cobrar as dívidas dos portugueses Que construíram engenhos com dinheiro emprestado pela Holanda O massacre de Cunhaú Ocorrido no primeiro engenho Construído em território potiguar É considerado um dos mais trágicos da história Em 1645 O estado do Rio Grande do Norte Era dominado pelos holandeses Jacob Rabi Alemão a serviço do governo holandês Chegou ao engenho No dia 15 de julho daquele ano No dia seguinte, como de costume Os cieis se reuniram para celebrar a Eucaristia E foram à missa na igreja de Nossa Senhora das Candeias O parco Padre André de Estoverau Começa a cerimônia Depois da elevação do corpo e sangue de Cristo As portas da capela foram fechadas Dando-se início à violência ordenada por Jacob O massacre de Uruaçu Aconteceu no dia 3 de outubro de 1645 Três meses depois do ocorrido em Cunhaú Também amando de Jacob Rabi Neste segundo massacre As tropas usaram mais crueldade Depois da elevação Fecharam as portas da igreja Os cieis foram mortos ferozmente As vítimas tiveram as línguas arrancadas Para que não fossem proferidas orações católicas Além disso Tiveram braços e pernas decepados Crianças foram partidas ao meio E degoladas O celebrante da missa O padre Ambrósio Francisco Ferro Foi torturado O camponês Matheus Moreira Teve o coração arrancado E ainda vivo Exclamou Louvado seja o Santíssimo Sacramento E hoje no Brasil Ele é reconhecido como Padroeiro dos ministros extraordinários Da Sagrada Comunhão A Arquidiocese de Natal Através do padre Matias Soares Ofereceu alguns elementos importantes Para atualizar a mensagem do martírio Para o nosso tempo Mártir quer dizer testemunha Alguém que viveu a radicalidade da fé Professaram a fé no único Salvador Foram também profetas corajosos Fazendo da fé a sua vida Por amor à verdade deram sua vida E mostraram a novidade de um mundo Feito de pessoas coerentes com suas convicções Por causa do amor a Jesus Cristo O testemunho do martírio Faz ver que algo novo pode reluzir Na história pessoal Na sociedade E na criação Ainda mais Na proclamação de Mateus Moreira Louvado seja o Santíssimo Sacramento E pelo fato de terem sido atingidos Durante a Santa Missa Diante de seus algozes Os sacerdotes e demais fiéis Tanto em Cunhaú como em Uruaçu Continuaram firmes em sua convicção de fé Na Eucaristia Mistério da nossa fé Sua canonização trará para a Igreja do Brasil O renovado impulso Na direção da fidelidade E radicalidade Na vivência da fé Santos brasileiros Da nossa raça Da nossa raça e do nosso povo Gente que viveu com simplicidade o seu batismo Apenas amando a Deus é o próximo Um apelo A uma mudança significativa nos rumos de nossa existência Para isso É importante aceitar o convite à santidade e à perfeição Significa Ensina João Paulo II Exprimir a convicção De que se o batismo é um verdadeiro ingresso na santidade de Deus Através da inserção em Cristo E da habitação do seu Espírito Seria um contrassenso contentar-se com uma vida medíocre Pautada por uma ética minimalista E uma religiosidade superficial Perguntar a um catecúmero Queres receber o batismo? Significa ao mesmo tempo pedir-lhe Queres fazer-se santo? Significa colocar na sua estrada O radicalismo do sermão da montanha Sede perfeitos Como é perfeito O vosso Pai Celeste Caríssimo irmão, caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Amanhã é dia de Santa Teresinha Amanhã começa o mês de outubro, o mês das missões Estamos praticamente dentro do sírio de Nazaré Muitos eventos que marcam a nossa vida Eu começarei o domingo de amanhã Celebrando a missa no Carmelo Carmelo Santa Teresinha As 11 horas A apresentação da festa de Santa Teresinha Aí no Tenoné Um abraço Padre Jinaldo Deus abençoe a sua vida Também essa semana eu fui A Santa Teresinha de Águas Lindas Fiz uma crisma lá de 132 jovens E foi muito bom encontrar com esse povo Na paróquia de Santa Teresinha E depois há várias comunidades por todas as partes Dedicadas a Santa Teresinha Que fazem festa neste final de semana E agora as perguntas que as pessoas nos enviaram Chegou uma pergunta do Maranhão Sem identificação A Bíblia Sagrada diz Não adorarás imagens de escultura Ela também diz Maldito quem faz crer e quem adora Por que vocês pregam o contrário da Bíblia Sagrada? Ela também diz Adorarás um só Deus Parabéns Porque a senhora está colocando as coisas Exatamente como nós acreditamos Como nós cristãos católicos acreditamos Se a gente abre o livro do Êxodo Nós veremos esta proibição de imagens E dois capítulos depois Deus manda fazer as imagens dos querubins Até grupos evangélicos Colocaram assim uma réplica Da Arca da Aliança E colocando as imagens dos querubins O Templo de Jerusalém Era cheio de figuras De decorações Que representavam Uma série de coisas da história Da arte e daí por diante Essa discussão a respeito de imagens Esta situação já ocorreu demais Na igreja E é impressionante Como os argumentos De pessoas vindas de grupos De igrejas evangélicas Se reduzem a muito pouco Brigar por causa de imagem Dizer que Nossa Senhora Teve vários filhos E o número de livros na Bíblia Alguns grupos discutem o dia Porque nós comemoramos o dia da ressurreição No dia domingo Aliás como a maioria dos cristãos Então as discussões se reduzem A muito pouco Nós adoramos somente a Deus Que é Pai, Filho e Espírito Santo Nós temos um carinho de veneração A Mãe de Deus A Virgem Maria Aquela que é bem-aventurada Por ter acreditado Nós temos um apreço imenso A todos os homens e mulheres Que chamamos de santos Porque santo quer dizer separado Consagrado, escolhido Pessoas que nós dizemos no credo Creio na comunhão dos santos E esse credo Ele é o símbolo apostólico E ele é usado também Por igrejas não católicas Comunhão dos santos Nesses dias eu li Um artigo a respeito disso Exatamente numa revista Que não era católica Então Concordo plenamente Que não devemos adorar imagens E não adoramos Se uma imagem quebra É a mesma coisa que Uma fotografia Se a senhora tem uma pessoa querida Cuja fotografia a senhora guardou Se essa fotografia se rasgar Rasgou porque era só fotografia Uma imagem Não é mais do que Uma recordação da pessoa Mas não é mais do que uma imagem Agora adorar a imagem Eu assino embaixo Porque eu nunca adorei a imagem E nunca vou adorar E nunca vou ensinar A quem quer que seja De adorar Agora a nossa fé É em Deus que é Pai Filho e Espírito Santo A Santíssima Trindade Um só Deus Em três pessoas Esta é a fé Que a igreja católica Professa Socorro Silva De Santarém Sou casado E meu marido Nunca compartilhou O que ele tem Nem me fala nada Do que vai fazer Vivo já há 40 anos Temos seis filhos E já me acostumei com ele Assim O que significa isso Bom, a senhora Me desculpe Mas acho que Seria muito interessante A senhora ter aí Na sua cidade Uma boa conversa Com um sacerdote Que pudesse ouvir A sua história E quem sabe Ajudá-la A essa aproximação Maior Com seu esposo Eu conheço Situações semelhantes Em que ao começarem A participar De um grupo de igreja Por exemplo Encontro de casais Os dois O homem e a mulher Acabaram Estabelecendo Uma comunhão Muito mais profunda Porque realmente A situação Que a senhora descreve Mostra que tem Muita coisa a ser feita E a ser melhorada No relacionamento De vocês E eu desejo Que isso aconteça E que a senhora Junto com seu esposo Procurem Um caminho De maior união De maior comunhão Nelma Cardoso De Belém Caso a esposa Não permita Um candidato a diácono Pode fazer um curso Não Porque para o candidato A diácono Entrar no curso Tem que ter uma carta De consentimento De assentimento Da parte Da esposa Uma pergunta Que chegou Sem identificação O que podemos esperar De um sacerdote Em nossa comunidade Que ele exerça O seu ministério Que ele anuncie A palavra de Deus Que ele esteja presente Com o povo Que ele visite Os doentes Que ele organize As pastorais Que forme As comunidades Que ele seja Um homem que prega A palavra de Deus Que ele seja Que leva a comunidade A rezar Que estimule A caridade Esse é o caminho Do sacerdote Quando ele é ordenado Ele tem três tarefas A palavra A pregação Então o sentido Do profetismo Ele tem A parte sacramental E da oração E tem O sentido do pastoreio Que é formar Comunidades vivas É o que nós Almejamos Desejamos Para os nossos Sacerdotes Cesarina Melo De Belém Após esses anos Convivendo com a Devoção Mariana E no Sírio De Nazaré O que mais Lhe impressiona O Sírio De Nazaré É uma das manifestações Mais importantes Da piedade Popular A devoção Mariana Não é apenas Da piedade Popular Mas é parte Integrante Da experiência Da fé cristã É claro Que você encontrará Uma devoção Mariana Diferente Num lugar Ou no outro Extremo do mundo De outra forma Mas A consciência Da presença E da figura Da Virgem Maria Isso aqui Faz parte Integrante Da vida Da igreja Então Nós temos Essa certeza E reconhecemos O valor Que a Virgem Maria Tem para todos nós Tudo isso Corresponde No meu caso A minha história Pessoal De devoção A Nossa Senhora De carinho Com Nossa Senhora E desejo De pregar Como neste ano Nós escolhemos O tema Maria Estrela Da Evangelização Pregar a palavra De Deus Deixando-nos Conduzir pelo exemplo E pela oração De Nossa Senhora Pedro Antônio Matos De Belém Que relação Temos Que ter Com a imagem De Maria A sua pergunta Pode ter Duas compreensões A imagem Quer dizer A figura De Nossa Senhora Admiração Reconhecimento Certeza Da sua oração Seguir o seu exemplo Na fidelidade A palavra De Deus Guardar As suas palavras Contar Com a sua oração Porque no céu Ela reza Por nós Se a sua pergunta Diz respeito A imagem Por exemplo A imagem De Nossa Senhora De Nazaré A imagem É um ícone O que é um ícone? É uma pintura Ou escultura Que nos apontam Para uma realidade Maior do que aquilo Que é visível Um relacionamento De carinho Nós vamos cultivar Vamos guardar A imagem original De plástico Temos a imagem Peregrina Que percorre As nossas Instituições As nossas ruas Nas procissões Neste ano Nós temos 383 Pedidos De visitas Da imagem Peregrina É muito importante Muito bonito Isso Então Nós temos Um sentido De carinho De respeito De valorização Deste ícone Da figura De Nossa Senhora De Nazaré Irmãos e irmãs Que o final de semana Seja muito vivo Muito bem participado Segundo a graça de Deus Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém